Alegria do povo, a sinceridade, o sorriso, a alegria, a receptividade, o jeito das pessoas, o jeito de ser de cada um, a alegria, o sorriso. Muitas pessoas não têm muito dinheiro, não têm muita coisa, mas é aniversário, vamos fazer uma festa e bailam como se a vida fosse maravilhosa. Apesar que tem muita coisa ruim, mas tem muita gente que é alegre, contente. Quer ajudar, qualquer pessoa que você pede uma ajuda te ajuda, está todo mundo rindo, você para e conversa com uma pessoa, parece que você conheceu ela há anos, e você acabou de conhecer no banco da praça. Porém, vive com muito sacrifício, mas consegue transmitir sua felicidade interna. Isto é bonito.